Sinos e sirenes ecoaram pelas ruas de Varsóvia nesta sexta-feira. Os poloneses celebraram o aniversário de 70 anos da Revolta de Varsóvia, que lutou contra a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Na capital polonesa, o presidente Bronislaw Komorowski e o primeiro-ministro Donald Tusk homenagearam as vítimas do massacre alemão. O evento foi realizado em frente a um memorial no cemitério do exército e condecorou os sobreviventes da luta. Segundo as autoridades, foi só por conta do espírito dos combatentes que a Polônia se desvinculou do chamado Império Soviético. A batalha ficou conhecida como Revolta de Varsóvia, depois que um número inferior de poloneses lutou contra a ocupação nazista num dos episódios mais trágicos da Segunda Guerra Mundial. Os conflitos se iniciaram no dia 1º de agosto de 1944, numa batalha orquestrada. Os poloneses tinham como objetivo segurar as forças alemãs até a chegada do exército soviético. A batalha deveria durar apenas alguns dias, mas o Exército Vermelho não chegou. Moscou esperava que os insurgentes fossem derrotados para ocupar legalmente a Polônia. A batalha durou 63 dias até a rendição dos poloneses, que foi reprimida violentamente pelas tropas nazistas. Cerca de 50 mil rebeldes mal equipados lutaram contra centenas de milhares de soldados alemães. Depois da rendição polonesa, o chefe da Gestapo, Heinrich Himmler, ordenou que a cidade fosse recapturada e depois destruída. E o pedido foi atendido. As forças alemãs destruíram 35% de Varsóvia. Ao final da guerra, em 1945, mais de 85% da cidade estava sob escombros. Estima-se que mais de 150 mil civis foram mortos nos combates da revolta. 165 mil foram enviados para campos de concentração e mais de 350 mil tiveram de fugir. As tropas polonesas tiveram 16 mil baixas. Durante décadas, a revolta não foi reconhecida depois que os soviéticos impuseram o comunismo na Polônia. Sob o comando de Stalin, a luta dos insurgentes poloneses quase deixou de existir. Eles foram perseguidos e executados pelos soviéticos. Hoje, são considerados heróis.